E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago outro vídeo e antes que eu vejo pessoas falando Ah, Zapcraft tá de hack, blá 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 blá, como sempre, como eu falei, tô testando meu servidor e eu preciso testar hack dentro do meu servidor, né? Então, gente, para de ser moleque, porque também aqui o teu já tá velho, né? Então, dado esse aviso, também já quero avisar também para os mofãs do System, que sim, o canal Zapcraft vai continuar ensinando a configurar o System, tá? Se vocês aguardarem, logo logo vai ter mais duas partes, eu acho, que vai ser a uma só, né? No caso vai ser a criação e mais as permissões, eu acho que só isso, falar a verdade Tirando, eu não vou mais fazer nada do System, tá bom? Então, vai ser aproximadamente três vídeos aí para a galera assistir Mas, claramente, nós não vamos abandonar o Essential, porque a casa aqui do Zapcraft, né? A casa do Essential é aqui do Zapcraft Então, vamos lá Bom, vocês não viram errado no título, tá? Sim, existe como você vincular o Essential com um banco de dados da sua hospedagem de Minecraft ou caralho aquário Eu não sei o que você usa para deixar as informações armazenadas no banco de dados No meu caso, eu utilizo a minha própria máquina para deixar as minhas informações aqui na minha máquina O que que acontece? Bom, para quem não está ligado, infelizmente o Essential tem um bug É um bug, assim, vamos falar que é um bug meio que dá para corrigir entre aspas Qual é esse bug? Infelizmente, dependendo do procedimento que tem o seu servidor, a capacidade, por aí vai, etc Infelizmente, quando ele começa a pesar, é porque tem muita informação de jogadores dentro do servidor O que que isso pode acontecer? Lag, crachamento, queda de FPS Queda de FPS não, queda de ping e por aí vai A única forma de corrigir isso aí, é primeiro resetando o Essential Segundo, é praticamente colocando algum plugin que resolva esse problema Ou colocando o auto restart Praticamente, para ele ficar reiniciando o servidor a cada certo tanto de hora Praticamente é isso Só que eu tenho certeza que você, gafanhoto, não quer fazer isso Então, criar um plugin chamado Essentials Banco de Dados Eu vou chamar Banco de Dados, tá? Eu vou avisar para vocês que esse plugin é pago, tá? Então, ele está aproximadamente por 5 dólares Link na descrição para quem quiser comprar E se você quiser adquirir gratuitamente Link do grupo Zapcraft está na descrição Só procurar lá e pedir que a galera vai liberar Bom, praticamente, esse vídeo aqui, eu vou avisar para vocês Vai mexer mais em Banco de Dados Então, se você não sabe nada de Banco de Dados Pode ficar de boa O vídeo é básico, básico, não vai ter nem nada complexo E vamos lá Bom, esse servidor que estou jogando agora Ele já está com Banco de Dados Nesse exato momento ele está com Banco de Dados Aproveitando que eu coloquei alguns itens aqui no baú do chest E do coisa Bom, para aquelas pessoas que sabem muito bem O Zen The Chest no Essentials é importante Por quê? Praticamente, os itens ficam dentro, tá? Do Essentials Os itens ficam dentro do Essentials Então, se a gente coloca aqui dentro Vai ficar dentro do Essentials Aqui no baú, nesse caso Ele vai ficar no Plot realmente No mundo Plot Então, vocês podem ter ideia Nesse caso, se eu colocar a barra chest Não sei se é assim Não é assim É em the chest Em the chest Não sei se é assim Estou ficando velho, hein? Chest, vamos lá Caralho, em the... Se vocês colocarem em the chest Antigamente era em the chest Agora só lhe muda essa porra Mas praticamente abria o menuzinho E esse menuzinho Você conseguiria abrir esse menu de em the chest E pegar os itens Como eu falei, esse comando é do Essentials E dependendo das informações Aliás, tem o inventário do jogador Que é o Essentials que guarda Os kits e por aí vai É tudo do Essentials E como eu falei pra vocês Quanto mais informação o jogador tiver E quanto mais jogadores tiver Praticamente vai ficar gerando um peso No seu servidor E vai atrapalhar muito no futuro Lembrando que Tá Esse... O lag que é causado Do Essentials É quando tem muita gente jogando Se por acaso não tem Sei lá, aproximadamente Vou dar um exemplo aqui, tá Se não tem nem 10 pessoas jogando Ou 20, 30 pessoas jogando Não vai gerar lag Já estou avisando pra vocês Agora, se o servidor tiver Proximadamente 60, 70 pessoas jogando no servidor Infelizmente eu tenho que avisar uma coisa pra você Meu amigo Que o servidor sim vai gerar lag Por causa do Essentials Então, beleza Então, vamos fazer o seguinte Eu vou andar aqui na minha área de trabalho E vamos abrir o... Depois de você ter comprado o plugin Feito o download dele E executado no seu servidor Ele vai gerar essa parte aqui Tá Você vai clicar aqui Ah tá Lembrando que ele precisa, tá Do Essentials Pode ser qualquer tipo de Essentials, tá Essentials X Também precisa Ou é o Spigot Essentials, tá São 3 Essentials aqui na comunidade Minecraft E esses 3 praticamente tem a mesma função Funções O Spigot Essentials é o novo E não funciona na versão 1.8 O Essentials X funciona em todas as versões E o Essentials é o clássico Que funciona na versão 1.7 até a versão Olha, ó Da 1.4 até a versão 1.7.2 Nesse caso, estou utilizando o Essentials X Que praticamente funciona em todas as versões do Minecraft Bom, você vai precisar estar com o Essentials Vai colocar esse item aqui O plugin lá dentro E ele vai gerar essa pasta Você vai em config E bom É o seguinte Vamos lá explicar para vocês Bom Nas suas pedais de Minecraft Eles sempre vão oferecer banco de dados E o que é um banco de dados? Praticamente uma nuvem Vamos dizer assim, bem óbvio É uma nuvem Onde você vai enviar o arquivo para a nuvem A nuvem vai deixar lá salvo E quando você precisar do arquivo Ela vai praticamente enviar novamente as informações Isso aí é o banco de dados E por que você precisa utilizar? Bom, praticamente você está enviando o arquivo para a nuvem Então necessariamente o arquivo não está dentro do plugin Mas está na nuvem Toda vez que ele precisar desse arquivo Ele vai fazer o download Ele vai fazer o download dessa informação De um jogador específico E praticamente a nuvem vai enviar a informação para o jogador Para o plugin É praticamente isso que funciona E aliás, esse banco de dados funciona com outros plugins Isso é interessante Bom, vamos lá Bom, primeiro aqui é a versão que a gente está utilizando O banco de dados Lembrando que é obrigatoriamente você utilizar Bom, esse local aqui É praticamente a localização da máquina Com certeza se você estiver utilizando uma hospedagem de Minecraft Você pode deixar muito bem assim, né? Se você tiver um banco de dados online No caso, você vai pegar o link que eles vão disponibilizar para você E você vai colocar aqui No caso, aqui é a porta do banco de dados, né? Então você vai colocar a porta Lembrando que a porta do Multicraft é sempre essa E se você comprou um banco de dados online Eles vão te oferecer Nesse caso aqui Ele está pedindo para você colocar O nome do arquivo Que você vai criar lá no phpMyDmin Tá? No meu caso, eu vou deixar isso aqui mesmo E dentro, tá? E dentro desse arquivo que você vai criar Ele vai gerar isso aqui, ó Ele vai gerar uma parte com nome essente Traz, uso e data Praticamente a informação de alguns jogadores Logo aqui abaixo vai ter o nome root Bom, nesse caso root é o nome do jogador Como eu falei para vocês Se você estiver utilizando para o Multicraft É... Ele vai liberar o nome de usuário Então você vai colocar aqui No meu caso, eu não estou utilizando o Multicraft Estou utilizando realmente o php Então eu vou deixar root E logo embaixo, aqui é a senha A senha do Multicraft é sempre liberada Então é sempre uma gerada bem aleatoriamente Você vai colocar Queria avisar para vocês também Que eu estarei aconselhando a vocês não compartilharem Tá? É... As informações do banco de dados Por quê? Praticamente se você compartilhar A galera vai conseguir hackear O seu servidor e vai fuder Então eu não aconselho vocês fazerem isso, tá? Eu vou colocar uma senha aqui bem aleatória Eu vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5 E vou colocar essa aqui, tá? Beleza Aqui você vai deixar true, tá? No caso aí vai informar as contas Também vai enviar para a nuvem E aqui é o delay para a verificação No caso o padrão é coisa No caso aqui está 60 vezes, se eu for a verdade No caso inativo No caso inativo E desde default Por aí vai Provavelmente vai apagar alguma coisa de um jogador Bom Esse plug também serve como extensão No caso você estiver utilizando o Kitshop Você vai poder mandar as informações para a nuvem É... Kitshop por aí vai Chatshop Muitos de vocês utilizam, né? E por aí vai Vocês vão ter que olhar isso aqui, ó Profile coisa Praticamente Praticamente as únicas coisas que eu deixei Ativo foi o Kitshop Que eu não vou usar indiretamente Deixa eu ver E só Vou falar a verdade Data coisa Eu deixei aqui também true Mensagem não E aqui temos as mensagens para traduzir Que é meio difícil aparecer isso no seu servidor Bom Bom, beleza Agora é o seguinte Vamos fazer essa coisinha aqui, né? Vamos criar o banco de dados O dados nome Lá no nosso PHP Então, vamos lá Bom Entrei nesse exato momento No meu PAE O PHP Maia de mim, né? Muito bem conhecido de vocês Né? Como eu falei para vocês Dependendo da empresa que vai liberar Sempre vai ser esse painel com esse visual Então, vamos lá Bom Primeiramente você vai colocar aqui Em nome utilizador O nome do usuário Quem empreende hospedagem Ou o provedor que você comprou O nome do usuário Então, pode ser, sei lá Pode ser aqui Zapcraft Pode ser Leo Pode ser o que quiser No meu caso O meu usuário é root Aqui Você vai colocar a senha Que eles disponibilizaram O Multicraft Ou a hospedagem No meu caso Como eu criei Vinculei essa coisa Praticamente eu já citei É o painel aqui Né? Então, né? Vamos lá Vamos executar Você pode perceber Nós temos as informações Praticamente eu estou acessando O local da máquina Localização Tem todas as informações aqui Que você pode ver É Vou avisar para vocês, galerinha Que praticamente O PHP não é um monstro De duas cabeças De 30 cabeças Ele é meio complexo Mas também Vocês conseguem Né? Praticamente se virar Com algumas coisas Então, vamos lá Bom Primeiramente Você vem aqui New Você vai clicar em New E você vai colocar O nome Do Do arquivo Que você colocou aqui Deixa eu ver a tela O nome do arquivo É Database Name Você pode renomear isso aqui Vou logo avisar Você vai copiar Esse nome aqui Tá? Você vai copiar esse nome E tu vai colocar aqui E vai criar Pronto Acabou O problema É só você fazer isso E praticamente ligar O seu servidor Que praticamente Todas as informações Já vai estar Indo para a nuvem Simples, básica E etc E é por que Que eu não criei aqui Né? Porque praticamente Já existe Aqui você pode perceber Já existe Se eu criar agora Ele vai dizer Que praticamente Dá um erro Já existe Um banco de dados Com esse nome Então não posso clicar Né? Só se eu renomei Essa coisa Então não vai rolar Nesse caso Eu vou mostrar pra vocês O que que tem dentro dele Lembra daquele arquivo Essentials Underline Use Data Então Ele gerou E dentro desse arquivo Vai ter o nome de jogadores Que entram no seu servidor Olha que interessante Aqui vai ter Informação Money Money Off E por aí vai Entre todas as informações Do jogador Aqui Tá bom? Que interessante Olha aqui o Zapcraft Cadê o Zapcraft? Eu tinha o Zapcraft aqui Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho O Zapcraft Vai O Zapcraft Tá aqui Tá vendo? A gente pode edit Então podemos copiar E editar Vamos editar ele aqui Vai ter umas informações Onde o Zapcraft Spawnou Pela primeira vez Lembrando que O Centro Spam Do Zapcraft Tá? É no Spam O Game Mode Eu deixei true Vocês podem perceber Aqui no caso É o Login Mas nesse Login aqui Eu não sei dizer Qual é o Login Que essa porra aparece Isso aqui até me assustei Pra falar a verdade Pensando que é minha senha Mas na realidade Essa não é minha senha não Eu nem sei que porra é essa Pra falar a verdade Mas eu acho que não vai ter problema não Porque eu estou utilizando Outro sistema Isso aqui é No caso Como eu estou com o AP Ele vai mostrar Se por acaso O AFK Vai estar funcionando pra mim No caso aqui também É o valor do Money No caso Quanto eu tenho No caso eu não tenho nada Que eu não coloquei E só isso eu acho No caso O ID do cara E aqui A informação E o nome do jogador Bom Praticamente Se você quiser alterar Você altera aqui No caso eu não aconselho Vocês a alterar nada Então praticamente Algumas informações Vão lá Pra nuvem Sim Então nesse exato momento É tipo Vai muito Vai ficar muito mais leve O procedimento E o processo Do seu servidor Então sim Eu aconselho vocês Utilizarem Esse plugin Aí no servidor Lembrando que ele é 5 doleta Dólar Ele é 5 dólar E você vai poder Baixar E utilizar A vontade Né Então Esse aqui foi o vídeo Tomara que tenha gostado Se você Deixa like Se inscreva-se No canal Não esqueça De avaliar Ah tá Antes de eu terminar o vídeo Eu quero ficar falando Um pouco mais Sobre O system Tá Como eu falei Esse vídeo Não é um ataque mesmo Mas é um tutorial E eu até deixei Uma crítica Pro Eduardo Dizendo que ele Podia muito bem Colocar esse banco de dados E etc Porque vai muito bem Ajudar e etc E blá 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 E etc E ele falou Que entre aspas Que não ia mudar Muito Transferência E lá Cara Resumindo O que você falou Pra mim Foi merda Desculpa falar assim Mas cara Nós estamos falando De uma pessoa humilde Que praticamente Não tem condição E não sabe Muita coisa Se você colocar Banco de dados Pra um cara Que já está ensinando Eu estou fazendo Um vídeo ensinando Ensinei o cara O cara vai saber Velho É muito melhor pra ele Mas aqui tá né Então Fica aqui O meu comentário Aqui do system Tá O system é bom É maneiro Tá Mas eu vou voltar Pro essentials Sim vai ter vídeo Do system Pode ficar de boa Não estarei acabando A nossa série Então Tomara que tenha gostado Se você gostou Deixa aquele like Curte Comente Compartilhe E entra lá No grupo do Zapcraft E eu tô falando Tão lento assim Porque realmente Estou cansado E eu não dormi ainda Vou dormir daqui a pouco Pra falar a verdade Então Galera Gostou? Gostei? Se inscreva no canal E até mais Tchau Deixa eu fechar aqui Tchau